Quem como Deus? Ninguém! Meu irmão, minha irmã, existe um milagre com o seu nome nas mãos de Nossa Senhora. Estamos para iniciar uma das maiores campanhas anuais do Exército de São Miguel, a novena em honra à Nossa Senhora das Graças. Essa novena, onde Nossa Senhora promete o que ela promete, derramar graças. É um tempo forte, milagres, bênçãos de Deus estão aguardando por você. Para um tempo especial, uma programação toda especial. Por isso, atenção, família Exército de São Miguel, estaremos reunidos do dia 18 a 27 de novembro. Guarda, fixa bem essa data. Estaremos reunidos todos os dias no Santo Rosário, às 4 horas da manhã, e no poderoso Terço do Combate, às 19 horas. Um horário novo para um tempo forte de oração. Vamos despertar na madrugada, vamos levantar mais cedo, porque a oração da madrugada alcança ainda mais as graças do coração de Deus. Qual o seu milagre? Qual o seu impossível? Ele está nas mãos de Nossa Senhora. Ela quer derramar essa graça sobre você e sobre toda a sua família. Eu tenho novidades para você. Quem estará conosco nesta novena em honra à Nossa Senhora das Graças? O missionário Ironis Puldar estará conosco, o Roberto Tanuz e, claro, também nosso querido padre Gabriel Vila Verde e a nossa Madre Kelly estará cantando conosco, estará durante esses dias rezando com o Exército de São Miguel. Então é um tempo forte de oração, você não pode perder. Venha estar conosco e, finalizando este grande momento, olha só o que vai acontecer. Dias 25, 26 e 27 de novembro, o nosso poderoso Terço do Combate será presencial. Uma multidão reunida aqui presencialmente para celebrar os grandes feitos de Deus por meio de Nossa Senhora. Claro, você estará acompanhando também por meio da transmissão, mas você que pode estar conosco, faz a sua inscrição através do link que nós vamos disponibilizar, porque será uma grande alegria acolher você aqui no nosso Quartel General. Dias 25, 26 e 27, Terço do Combate, presencial, uma grande festa para você. E eu tenho uma explicação muito importante, presta atenção. Essa novena não é uma novena qualquer e, por causa disso, nós vamos aprender no Santo Rosário as virtudes de Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma mulher vitoriosa, uma mulher modelo, que soube acolher a graça de Deus e ela se tornou tão poderosa no céu que esmaga a cabeça do inimigo. Nós vamos aprender a virtude de Nossa Senhora, ah não, as virtudes, um dia após o outro, caminhando e aprendendo para que eu e você aprendamos a derrotar o inimigo na nossa vida, vencer as nossas batalhas com o exemplo e o auxílio de Nossa Senhora. Isso no Santo Rosário. E no poderoso Terço do Combate, nós vamos pedir e obter o auxílio de Nossa Senhora nesses tempos difíceis. A gente tem enfrentado situações muito difíceis nesses últimos tempos e Nossa Senhora, como uma mulher vitoriosa, sabe vencer em todo momento. Formação de manhã, formação à noite, Nossa Senhora nos ensinando como nós vamos derrotar o inimigo e vencer os tempos difíceis. Mas isso tudo se encerra num trido muito especial de preparação para o grande dia 27 de novembro. E olha, meus irmãos, nos preparamos todos esses dias para a grande consagração à Nossa Senhora e agora chegamos no ápice. Esse momento da novena será o momento no alto da montanha. Depois de toda essa preparação será o ápice, o momento mais especial que vamos participar todos juntos. E ao final da novena, esse trido de graça, como a irmã disse, dia 25, vamos aquecer as turbinas. Dia 26, com o aniversário da Nossa Madre Kelly. E dia 27, o grande dia, o dia da consagração. O dia que todos vamos nos colocar debaixo do manto de Maria. Claro, não somente você que se preparou, mas toda a sua família, seus conhecidos. É um dia de grande triunfo do coração imaculado de Maria na sua vida, na sua família. E a graça já está na mão dela. Você só tem que vir para receber essa grande graça. Queridos guerreiros, queridas guerreiras, um tempo preparado por Deus. Deus desejou este tempo. Por isso, agora é hora de anunciar, de bradar isso para todas as pessoas. Todos sob o manto de Maria. O milagre com o seu nome está nas mãos de Nossa Senhora. Por isso, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp. Sua lista de transmissão. É hora de convocar, porque Deus está convocando o exército para distribuir, derramar graças sobre tantos que estão necessitados por intercessão de Nossa Senhora. Faça isso agora. Compartilhe e anuncie. Deus conta com você nessa evangelização. Este tempo é o tempo de Maria, tempo desejado por Deus. Quem como Deus? Ninguém!